Nada na sua mira E tão alto surgiu A caça percebeu E você sentiu O meu amado doce Folha da Rio Votril Que te aperfeceu Distante Assim Joguei no teu ouvido Sabia que é E você se jogou E eu subi também E você que é o meu doce Tudo que sempre quis E que amanhecer A gente se haga sim Tudo que fui Já se for Não tem mais Não tem mais Não, não Tudo que fiz Você me entender Agora já vou Vai, vai Tudo que fui Já se for Não tem mais Não, não Tudo que fiz Não tem mais Não tem mais Não, não Não, não Não, não Não, não Tudo que fiz Tudo que fiz Tudo que fiz Agora já foi Não tem mais 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 Não tem mais